عبارات شائعة اللغة البرتغالية Frases comuns Língua portuguesa Merhaba Olá Sabahul khayri Bom dia Masauul khayri Boa tarde Masauul khayri Boa noite Tusbihu ala khayran Boa noite Kayfa háluka? Como você está? Shukran laka Obrigada Shukran jazilan Muito obrigada Suriratu bilikaika Prazer em conhecê-la Araku lahiqan Até logo Wadaan Adeus Ahlan wa sahlan Bem-vindos Sahhatayni wa afiatun Bom apetite Hadanan sa'idan Boa sorte Odran li Com licença Com licença Ana asifu Desculpa Nam Sim La Não حسنًا Ok إشفى سريعًا Melhoras من فضلك Por favor لا مشكلة Não há problema من أين أنت De onde você é ما اسمك Qual é o seu nome Sa'dni Mi ajude Aidu miladen saída Parabéns Não se esqueça De se inscrever em nosso canal E aí E aí E aí